O senhor foi do Movimento Sem Terra, do MST? Foi. Até que ano? 2003, porém. E o senhor saiu do Movimento Sem Terra e criou um novo grupo chamado Frente Nacional de Luta. E por que o senhor quis sair do MST e ir para a FNL? Deputado, como diz o senhor, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. Bom, veja. Alguma... Que as divergências que ele teve com o MST, ele prefere levar para o cemitério. Provavelmente se exispor, vá mais cedo para o cemitério. O Salles ainda foi ali, ele ousa em brincar com ele e falar sobre o cemitério. É um desrespeito, não só com a CPI, com as autoridades, mas com o cidadão brasileiro, essa fala do Rainha. Exatamente. Você viu a distância que o Salles estava do Zé Rainha, né? Quem é essa figura na história da reforma agrária brasileira? Ele é um velho conhecido dessas invasões. Ele era do movimento MST, mas aí eu digo por que ele saiu. O cara é tão extremista, dito, além da disso, tão extremista que nem no MST ele se adequou. Agora o que aconteceu de fato realmente só Deus sabe. O que se diz dele, que ele já foi também inclusive para a justiça em relação a esse problema, é o Zé Rainha é dito como um dos maiores criminosos agrários do país. Teve uma história que ele criou a Cocamp, uma cooperativa agrícola. Eu lembro sempre que a cooperativa é extremamente importante para o agronegócio brasileiro, mas ele criou essa Cocamp e foi condenado porque deu um golpe de 15 milhões no Estado. Pra quê? Falou que ia pegar esse dinheiro, estruturar essa cooperativa, comprou um monte daquelas SUVs e caminhonés maravilhosas e sumiu. Então foi esse o grande golpe que o cara deu. Além, agora ele está sendo também, vocês lembram do Carnaval Vermelho que teve aqui no Oeste Paulista? A acusação é que ele estava ameaçando os fazendeiros, falando se você não me der dinheiro, essa é a acusação, precisa ser investigado. Se você não me der dinheiro, a gente vai invadir a tua fazenda. E a Sâmia, pessoal? A Sâmia está ficando velha conhecida também aí na população que trabalha no campo de sol a sol. Por quê? Ela apoia esse movimento, ela diz que é toda dos direitos humanos, mas ela nunca fala das famílias que são coagidas nos movimentos na maioria das vezes. Mais uma vez, não são todos os movimentos que fazem esse caminhar ruim. Mas ela não fala dessas famílias, dessas mulheres e crianças que são coagidas a trabalhar no movimento também de sol a sol. Eles não podem nem ter uma casinha mais arrumadinha, porque vai demonstrar que eles estão bem de vida, não pode. Eles são realmente coagidos. E a Sâmia ainda emprega a ex-mulher, que a gente nunca sabe se é ex, se não é, se está junto, se não está, do tal do Zé Rainha. Mais um monte de depoimento que ela deu no 8 de janeiro, mas aí eu não vou me estender. Mas vocês veem que o objetivo ali é o quê? É juntar camaradagem porque eles dão voto. A Frente Parlamentar da Agropecuária e o presidente da CPI do MST criticaram a invasão do Movimento Sem Terra a um centro de pesquisa da Embrapa, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Os cerca de 1.500 integrantes já desocuparam a área depois de um acerto com o governo, que se prontificou em atender às reivindicações. Olha só, eles vão lá, invadem e aí exigem tudo de qualquer forma e eles acabam acatando, Carol. Eles invadiram, na verdade, justamente porque disseram que o governo já não tinha dado o que tinham combinado de outras invasões anteriores, daquela época ali do Abril Vermelho, né? Ou seja, primeiro, o governo já tinha negociado, o governo senta para negociar com o invasor. Invasor é criminoso. E sempre dividir as famílias que são coagidas, levadas lá, dos líderes da invasão. Então, eles já fizeram essa invasão agora na Embrapa para reivindicar algo que tinham negociado lá atrás. E agora estão negociando de novo. E outra, invadir a Embrapa. Pessoal, se tem alguma coisa pública que funciona no nosso país, é a Embrapa. Ela é responsável por elevar o agronegócio brasileiro de importador de alimento para grandes exportadores de alimento. É um centro de pesquisa e que vai direto no pequeno produtor rural. Quando você invade a Embrapa, você está invadindo a liberdade do pequeno produtor rural aprender a ter alguma conexão com as novas tecnologias e com os novos estudos. E eles fizeram já outras invasões em centros da Embrapa para destruir pesquisa de anos. Vocês não sabem o que são essas pesquisas da Embrapa. Então, é muito triste você ver que esses movimentos, além de coagir famílias, obrigá-las fazendo o que eles querem, destroem o progresso, que é a tecnologia e a ciência. Olha só, Paulo, nomeado por Lula como superintendente do Inca no Rio Grande do Sul, o ex-prefeito de Pontal, Nelson José Graciele, é isso, né? Graciele, desculpa, colocou em seu currículo como experiência profissional ter participado da invasão que deu origem ao MST. Vou colocar você a par, tá? Ele colocou no currículo dele, Palumbo. Parece piada, né? Ele participou. Parece piada. Moda fegue. Não, parece piada. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não, parece piada. A gente vê cada uma aí que só por Deus, meu, de Jesus, volta logo. Porque invasão é crime. É crime. Tá no código penal. O Capês acabou de falar, a pena é ridícula, mas é crime. Você não pode invadir a terra de ninguém. E não dá pra aceitar isso. O que o Zé Rainha falou lá na CPI, a gente entende por que a Sâmia tumultua tanto a CPI. Porque ela tem interesse. Claro que ela tem interesse. Ele se defende o tempo todo. E o governo, os líderes, né? Quer dizer, os líderes deste movimento, eles não têm interesse em assentar todas essas pessoas. E muito menos o governo. Porque o MST é um grande cabo eleitoral deste governo que aí está. Eles fazem campanha pra ele o tempo todo. Eles estão nervosos porque o Lula não tá dando tanto espaço pra eles assim. Ou não tá dando tanta verba. Mas eles estão irritados por causa disso. E aí vem um fulano, um indivíduo, um elemento. Vamos falar assim, um elemento. E fala que no currículo dele ele tem invasão. É piada isso. Isso aqui não pode ser sério. Jesus volta logo. Olha só, Negão, a escolha de Lula por um ex-integrante do movimento não é novidade. Em abril, o presidente atendeu as reivindicações e nomeou sete superintendentes que haviam sido indicados pelo movimento social. Nós, inclusive, noticiamos isso daqui. Você lembra? Não só eu lembro como o Felipe, que hoje não está aqui. Eu viro e mexo e jogo essa na cara dele quando eu falo que o MST hoje é um movimento que só quer as coisas boas para os seus chefes. As pessoas que são aquelas que estão lá querendo porque querendo uma terra, pedindo e implorando por uma terra. Essas não estão ganhando nada. Nada. Essas só estão ganhando a promessa. O Palumbo foi perfeito no que ele falou aqui. A partir do momento que o Lula fizer a bendita reforma agrária, a partir do momento que você conseguir dar terra para essas pessoas e não só terra, infraestrutura para que elas possam plantar, para que elas possam cultivar, você vai perder o seu principal cabo eleitoral. Isso não acontece só com o MST. Isso acontece em várias instâncias entre os políticos. Porque eu sempre falo que se tem uma coisa que o político odeia é a solução de um problema. Porque a solução de problema não gera voto. O problema gera voto. A promessa de resolver o problema gera voto. E é isso que eles precisam. A gente acabou de falar que o MST já conquistou bastante coisa desde que começou o governo. Mas não para as pessoas que realmente precisam. Conquistou para os cabeças, colocou os cabeças nos lugares chaves, daqui a pouco vão conseguir dinheiro para os seus assentamentos. Mas não a resolução do problema. Isso não. O problema tem que sempre continuar. E é fácil resolver esse problema. A gente fala assim, nossa, mas é um problema complexo. Não, não é. Porque a União detém, é dona da maior parte das terras do Brasil. Então não faz o menor sentido você entrar numa terra particular. Isso não tem sentido. Quando o presidente que você ajudou e o MST é responsável por hoje o Lula estar onde está, porque é quem maior, os cabos eleitorais mais fortes, MST e CUT, que estavam lá no Brasil inteiro, eles colocaram o Lula. Isso, de movimento. Eles são os maiores cabos eleitorais do Lula, eles são responsáveis por Lula estar onde está. A maior força de qualquer lugar que o Lula ia, quem estava lá, MST e CUT. A força sindical. Mais do que... Exato, que é a força sindical. Eles são responsáveis e eles estão recebendo. O MST está conseguindo avançar. Só que quem não está conseguindo avançar é o pequeno ali, aquele que realmente precisa. Só está conseguindo coisas a chefia, entendeu? Perfeito. Você foi muito feliz ao falar que o Brasil gosta de problemas e é isso que angaria votos. Eu sempre falo isso aqui também, bem colocado, negão. Mas, Capês, vamos lá. Essa invasão, essa invasão no Embrapa, essas pessoas que invadiram, esses 1.500 invasores. Invasores. Porque a empresa brasileira de pesquisa alimentar merece respeito. Invasores. Não deveria ter saído todo mundo algemado. Porque se a gente se submeter aqui a lembrar do 8 de janeiro, só o fato deles terem invadido fez muita gente ser presa. Por que o mesmo peso não é na mesma medida para o pessoal do MST? Que eles invadem o que eles querem, desmatam o que eles querem e ninguém sai algemado desse lugar. Eles estão invadindo ali terras particulares. Simples, porque nós vivemos no país das narrativas, não no país da realidade. O que importa é a versão que você monta, você constrói e a partir dessa versão, o que você faz com a nossa legislação. Então, não interessa proteger a sociedade, não interessa proteger a propriedade privada contra invasões por parte de grupos. É melhor criar a versão de que são revolucionários que estão buscando o que é justo, o que é direito e, portanto, essa invasão é um movimento social e não um crime. Ora, essa invasão na sede da Embrapa em Petrolina, ela é lamentável e triste em vários aspectos. Ela é imoral nesse caso? Ela é imoral. Obrigado. Ela é imoral, gravissimamente imoral. Primeiro porque, como a Carol Curimbaba colocou aqui, nós estamos falando de um centro de pesquisas avançadas para a agropecuária que hoje mantém, sustenta e evolui o nosso agronegócio, principal base da nossa exportação. O futuro do país está não só no agronegócio, mas em toda a industrialização que vai se organizar em torno do agronegócio, para aperfeiçoamento dos produtos agrícolas, não é? Para você agregar valor a eles. Agora, olha só, Petrolina é considerada a capital do sertão. Petrolina fica num deserto, é a capital do sertão e ela é muito próxima ali, a divisa com a Bahia, Pernambuco com a Bahia, fica muito próxima de Juazeiro. É um miolinho. Eu fui fazer uma palestra uma vez em Petrolina, quando você vai chegando com um avião, um avião pequeno, você vai vendo toda aquela areia próximo a ela, como se fosse um milagre. Uma vegetação, hortifruti e grangeira, hortifruti passando por todo aquele traço de irrigação, daqueles braços de rios que são feitos. E aquilo é maravilhoso. Sabe quanto Petrolina exporta de frutas num deserto? Eu não estou falando de tecnologia avançada de Israel, do sertão pernambucano e baiano. E só tem um rio ali como sua fonte de tecnologia. Eles brincam até, dizem que o pessoal diz que a melhor coisa de Juazeiro é a vista de Petrolina. E o pessoal de Juazeiro diz que a melhor coisa de Petrolina é a vista de Juazeiro. Tem uma rivalidade saudável entre eles. É um bilhão de reais em frutas. É o maior exportador de uva e manga do país. Produz goiaba, produz cana de açúcar, num verdadeiro milagre. E aí você tem a invasão de uma empresa que fornece tecnologia pra esse deserto poder produzir essas frutas. Tapa na cara da sociedade. Numa região em que o presidente Lula, segundo as urnas, teve de 7 a 3, 70% dos votos. Então, alguma coisa está muito errada. É um desrespeito ao agronegócio. É um desrespeito à Embrapa. É um desrespeito àquela região. E, sobretudo, é uma violação ao código penal traduzida numa palavra. Impunidade. Isso é imoral. E aí